A CIDADE NO BRASIL O que é que temos aqui hoje? Parece que temos uma classe 2 no 46 Deixa-me cá ver Olha ali, dá aí a luz Que eu não consigo ver muito bem Oh, isto não funciona Ah, não se preocupem Chama o Xerife Hermínio que ele trata logo disto Pronto, depois chamem-me quando estiver resolvido Xerife Hermínio, Xerife Hermínio Xerife Hermínio, precisamos da sua ajuda A CIDADE NO BRASIL Bom dia, jeitosos O que é que vos posso ajudar? Xerife Hermínio, a nossa luz não funciona Se preocupa Está tudo resolvido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salve Smith KIDADE NO BRASIL